é é i i i e é i e é i e UM DOIS VAAAAI VAGA RUNAss Rola Marimba! Que medo! Abre aqui de cartaruga! Já cortou! Bora! É só no cabelo! Um, dois, vai! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Cortou! Perdendo! Sai! Manda a busca! Oh, 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 oh! Larga ali, larga ali! Larga ali que eu vou aí buscar tolata, hein! Nossa! Que tapa! Um, dois, vai! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Pô! Nem senti o cheiro! Tá puro mendigo! Ai, toma, coxa de pepira! Caiu o pedelo, vacilão! Caiu o pedelo, vacilão! Toma que é de graça! Bota outra, pato! E aê! É a abraçada mortal, meu garoto! Um, dois, vai! Cai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! juí, espalda! Sai, entra, entra! Sai, entra, entra... Eu sou homem ma... O snacks Um, dois, vai! Descensir Mandar Vacilou, hein menor? É o bicho! O que foi isso? Toma, toma, toma! Caiu de cara, amigão! Um, dois, vai! Aproveita e grita! Vai, mané! Consegui! Tá maluco, cara! Só chora quem voa, mané! Eu isolo meu pé! Um, dois, vai! Agora eu vou na mão, hein! Dá outra, patinho! Ergue outra, meu freguês! Um, dois, vai! É o coice de mula! Vai, garoto! Um, dois, vai! Tchau! Tchau! Vamos lá! O que é isso?